Temos jogador com qualidade técnica para fazer melhor. Acho que estamos tomando gols também com facilidade. O adversário não criou tantas chances para fazer. Não pode sofrer o gol com tanta facilidade. Acho que vamos trabalhar, vamos continuar trabalhando para isso. Eu acho que é importante a gente nessa hora, eu como treinador, encontrar uma maneira firme da equipe jogar. Queremos propor, estamos propondo, na maioria dos jogos, mas não estamos decidindo. Se não temos um poder de decisão tão grande, então talvez temos que propor um pouquinho menos, para sofrer menos defensivamente, simplificar mais, para retomar a confiança. Quando essa confiança estiver de volta, podemos caminhar na direção que estamos caminhando.